e aí pessoal lá no sítio do meu sobrinho vai ser assim ó lá no sítio do meu sobrinho vai ficar desse jeito aqui ó só que aqui galera ó aqui tem um desvio esse desvio aqui ó ó tá vendo aqui aqui era a estrada tudo cheio era tudo cheio de árvore igual vocês estão vendo aqui ó montoeira tudo aqui lá no sítio do meu sobrinho vocês vai ver no vídeo então ali porque a flávia porque não quebrou aquele barranco galera porque aqui ó ali ó o fazendeiro não quis desmanchar a cerca para quebrar o barranco deixar tudo ajeitado tá agora aqui desse lado os maquinário vai entrar aqui primeiro veio a pc né foi derrubando tudo bagaçando a estrada aí agora aqui é já vem as outras para carregadeira patrol esse outro barranquinho como se diz essa cabeça esse lombo aí vai jogar tudo aqui para cá e vai deixar a estrada tudo arrumadinho do mesmo jeito que fez aqui vai fazer lá no sítio do do meu sobrinho ali ó aí ó trechão arrumado aí ó e galera aí é outra coisa em aí o sítio aqui para cima é do companheiro aí ó do vizinho vai ficar bem arrumado também bem top tchau obrigado